É insuportável você entrar num caminho que não sabe onde vai dar Porque quando você enfrenta algo sabendo o que vai enfrentar, é um tipo de desafio Quando você é surpreendido no meio do caminho, é outro, é outro tipo de medo É a angústia de não saber como vai parar aquilo Porque muita gente nunca chega a lugar nenhum Não porque não tinha talento, mas porque desistiu de caminhar Entrou num caminho que não sabia onde ia dar O medo falou mais alto, a dúvida falou mais alto A incerteza foi mais forte do que a confiança de que quem te colocou no caminho vai te guiar até o final Então a maioria das pessoas não alcançam o sucesso ou o lugar onde Deus separou Não por falta de talento, não por falta de ajuda, mas por falta de persistência em continuar caminhando Aprende isso aqui ó, vence na vida quem sabe lidar com os processos da vida Quem foge dos processos, quem foge dos problemas, quem foge das incertezas, não chega a lugar nenhum Quem lida bem com os processos da vida, tem chance de cumprir o propósito pelo qual Deus te chamou Você acha porque aceitou o desafio, tá tudo garantido? Não tá Os processos não acabam Deixa eu te dar uma notícia Eu não sei em que nível você tá, ministerial, financeiro, espiritual, emocional Eu só sei de uma coisa, os processos nunca acabam Você vai ter que ser especialista em processos Qual o processo que eu tô atualmente e como eu enfrento esse processo? Agora, o fantástico é que cada processo que você vence, você passa para um próximo nível E cada nível que você avança, você vai colocando o teu nome na história Você vai se tornando uma pessoa extraordinária, ou seja, fora do comum, fora do ordinário Pra cada passo que você dá rumo ao teu destino Porque tá aceitando os processos e vencendo os processos da vida Mais extraordinário você se torna Com mais autoridade você fica pra falar Mais as pessoas querem te escutar Mais gente começa a te admirar E mais pessoas começam a acreditar na palavra que você tá pregando Então os processos não são castigos de Deus São oportunidades pro seu crescimento Tudo é um aprendizado Você vê uma dificuldade, Deus te pede algo Você entra numa crise Algo sai do teu controle A gente acha, o que eu fiz? O que eu errei? A gente nunca acha Deus, que processo é esse? O que eu tenho que aprender nesse processo? Se você mudar sua ótica de como Deus trabalha contigo Você vai muito mais longe a partir de agora E detalhe, muito mais rápido Presta atenção Muitas famílias Muitas empresas Muitas cidades Milhões de pessoas vão ser abençoadas Se você cumprir o seu destino Suas lutas Tudo que você passou no passado de ruim Você voltaria a ser um menininho Uma menininha Sem experiência Sem filtro Acreditando em qualquer coisa E vivendo loucamente Porque o que faz a gente estar sentado aqui hoje Buscando sabedoria São as dores que nós passamos São as decepções que tivemos Por causa das pessoas que nos feriram A gente estava lá fora tentando a vida de novo Todo o processo serviu Para que a gente estivesse maduro Para o próximo nível O recurso financeiro é diferente, maior O nível de amizade é melhor Os lugares que você entra e frequenta são melhores Para um novo nível Mais sabedoria Chegou um tempo da gente avançar Para podermos entrar na história Abrão, vou engrandecer teu nome Só que o que você não sabe É que para eu levantar teu nome Você vai ter que passar por todos os processos Porque o que te faz famoso O que te dá autoridade para as pessoas te seguirem É você vencer todas as batalhas Porque autoridade é batalhas vencidas Eu venci uma quebra Paguei as dívidas em tempo recorde Quando eu falo hoje sobre dinheiro Todo mundo me escuta Quando eu publico um livro sobre o assunto Todo mundo compra Mas eu não tenho faculdade de economia Por que as pessoas compram? Porque autoridade vale mais do que formação E os processos não são para a gente fugir Deus coloca problema para a gente resolver Se você não aprender a resolver problema Você vai ficar com problema para sempre Mas depois que eu aprender a resolver problema Eles desaparecem? Não, eles continuam Só que não te atingem mais Porque quando você sabe resolver Já não te atinge mais Já não tira teu sono Não tira tua paz Não dá medo Não dá incerteza Porque você agora sabe como fazer Você já sabe Vai vir E eu vou saber como resolver Porque Deus aumenta o nível da sua sabedoria Para cada fase de vida que você entra Você como pessoa só precisa aprender Isso que nós pregamos nessa noite Seja especialista nos processos da vida Aprenda a lidar com eles E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.